Não vejo a hora de chegar na loja de música. É sempre tão inspirador lá. Você tem uma energia tão boa, Deise. Eu admiro muito você. Um dia, a gente vai ouvir sua música no rádio. Eu tenho certeza. Mas por enquanto, a gente vai ter que se contentar com isso aqui. Lá vamos nós de novo! Nossa! Olha só nossa roupa. Festival de Músicas Noites de Neon? Legal! Vamos lá, vamos dar uma voltinha e achar o palco principal. Uma voltinha parece ótimo! Vamos seguir a música! O que houve com a plateia? Onde é que está a Serena? Alguma coisa que parece fora de tom. Temos que descobrir o que está acontecendo. Oi! Dá licença. Por que você está congelada? Não satisfeita, ela me deu gelo. Se tem uma coisa que vai reanimar essa plateia é o poder da música. Eu acho que essa música vai animar a festa. Por que será que está rasgada? Olha, tem mais pedaços aqui. Vamos seguir a trilha da música. É pra já. Ah! Você é a garota do cartaz. Serena! Por que você está se escondendo aqui atrás? Eu estava tão nervosa para tocar na frente de uma plateia tão grande. Eu subi no palco e comecei a tocar. Mas de repente, eu congelei. Quer dizer, a plateia congelou, né? Ah! A Daisy sempre diz que os músicos tocam o que sentem. E se a plateia congelou, por que você congelou? Hã? Como assim? Vamos testar minha teoria. Pode tocar alguma coisa agora? Qualquer coisa. Só pra nós. Posso tentar. Dança comigo. Olha o que a sua música está fazendo. Como se sente agora? Um pouco mais confiante, na verdade. Serena, tá vendo? Sua plateia corresponde à sua atitude. E se tem uma coisa que eu sei, é que uma atitude positiva muda tudo. Não sei. Eu ainda estou muito nervosa. Ah! Você pode fazer um dueto com a nossa amiga Daisy. Tocar juntas pode ajudar a acalmar um pouco. Não conseguiria nem se eu quisesse. Eu rasguei a partitura. E a Daisy não conhece a música. Barbie, Ken, olha. Eu peguei e juntei todos os pedaços rasgados da partitura. É uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Ou li. Serena! Meu Deus, é você mesmo do cartaz. Eu estou parecendo uma vã enlouquecida agora. Pode tocar isso, por favor. Tem uma multidão de pessoas que vieram aqui para se inspirar com a sua música. Eu sei que você consegue. Vamos fazer isso juntas. O que vocês acham? Ela vai tentar? Caramba, que energia! Eu fui de congelada de medo para o melhor show da noite. Obrigada por me mostrar como encarar a música. A música estava dentro de você o tempo todo, viu? Saiba que a sua atitude positiva mudou tudo. Can't move, can't be electric energy. Yeah! So dance, let's go. We can ride and roll. Start a party and just play what you feel. Oh!